Olá, tudo bem? Bem, hoje nós vamos entrevistar um dos maiores astros desse planeta. Eu estou falando de quem? Antoine Braga Abu Jaud. Uma pessoa incrível, um coração enorme. A história desse atleta, a história desse homem, desse super-homem. Você vai conhecer tudo sobre a luta olímpica, o qual esse cara, muitas vezes, campeão e inspiração do Brasil. Vamos lá, então. O cara tem 1,86m, 125kg. E agora, mano, vou chamar ele, meu brother, meu parceiro. Antoine, bate aqui, mano. E aí, beleza? Tudo bem? Aí, fala, dá um alô ali para a galera. Eu queria agradecer a tua presença. Um cara forte, macho, bacana. Coração de leão. Fala, galera. Tudo bem? Sou Antoine Braga Abu Jaud. É um prazer estar aqui com vocês. Especialmente com a figura aqui do tio Peter. Aí, quase que arrancou meu coração fora, mano. Ui! Meu coração, vai dar PP. Agora, vamos lá. Nós temos aqui essa matéria. Essa matéria, senhoras e senhores, está sendo feita para que possa estimular outros atletas, salvar vidas, passar informação, ser um exemplo de brasileiro. Quer dizer, tu é brasileiro? Eu sou brasileiro. Fui criado no fora, mas sou brasileiro. Ah, tu é brasileiro, né? Por que esse nome, Antoine? Não, eu fui criado no Líbano. Meu pai é libanês e aí meu pai também se chama Antoine. E aí, resolvi botar o mesmo nome. Sou primogênito de uma família. Ah, entendeu. Você tem quantos irmãos? Tenho eu e mais quatro irmãos. Somos cinco irmãos. Cinco irmãos. Todos eles são lutadores? Todos são lutadores. Todos eles batem muito? Todos eles batem muito. Todos eles têm medalhas de ouro? Com certeza. Todos eles? Fale. Todos eles, todos eles. E agora está vindo aí o Patrick, a Victoria e meus filhos também. Ah, é quantos anos? Dez anos e minha filha nove. Você faz questão que os seus filhos aprendam arte marcial? Eu acho que sim. Acho que é importante para eles aprenderem como método de vida, como disciplina, como uma forma de ter uma cultura esportiva. Se forem competir pelo país ou não, isso é consequência. Temos algumas perguntas aqui. Pessoas de muito longe estão perguntando. Aqui está falando Yolanda, de Aracaju Sergipe. Yolanda pergunta o seguinte. A Yolanda, ela queria saber um pouquinho mais sobre você. Quer dizer, você só faz a luta, você faz mais alguma outra coisa? Ou seja, você só é o cara que bate nos outros e ganha a medalha dos outros e faz essas coisas? Eu sou atleta olímpico, minha profissão principal, dou aula de esporte aqui na academia KS Fight, do esporte. Qual o nome da academia? KS, mas aqui no nosso espaço é KS Fight. É um espaço novo, com grandes campeões. E fora isso, eu sou estudante de Relações Internacionais, formado em Direito, trabalho com exportação agora e meio multiuso, enfim. Ah, entendeu. Entendeu, entendeu, entendeu. Esse negócio de formado em Direito, por que tu não quis ser advogado? Como é que começou a sua história assim de... Quando você se formou em Direito, em quanto tempo? É, não, eu me formei em Direito em 2011, mais ou menos, 12, e aí eu estou buscando fazer concursos também nessa área. Mas eu sempre gostei da área de Relações Internacionais. Você começou primeiro com Direito ou com Luta? Com Luta. Então você fez a luta Direito? Fiz a luta Direito. Oi, Marlene. Oi? Ah, tá. Beleza. Falar o quê? Entendeu. Se liga. Quer dizer que tu falas um pouquinho de espanhol? Sim, falo de espanhol um pouco. Tu falas também de François? Sim, eu falo francês também. O quê? Eu falo francês também. Deve ser uma delícia com caldas. Ó, francês e inglês, é verdade que você sabe árabe? Bem que é árabe também. É, como se fala vencedor em árabe? Nurbá. Ahuê, ahuê, ahuê. Ahuê, ahuê. Ahuê, ahuê, ahuê. Ei, 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 ei. Ahuê, ahuê, ahuê quer dizer forte. Ahuê, eu sou vencedor. Então manda uma mensagem árabe para a galera que está te assistindo lá nas árabe. Y a sahabi al-arabe, chharafna, ma shimayla no Wazi al-Musara'ábal al-aalam. Agora? Ahaha, entendi tudo. Fala um pouquinho aqui. Agora é pro pessoal da França. Os atletas, isso. Meus amigos de França, estamos aqui por divulgação da luta. É um prazer falar da lutte. E a lutte é muito importante pela formação do homem. Você está estudando russo? É, ainda não consigo formar palavras. Já está arranhando? Não, ainda não. Está mandando. É, estou começando. Para que tanta... Se você dá porrada nos outros, para que? Tu quer falar assim, ó, te meti a porrada em várias línguas, é isso? Não, na verdade a luta olímpica é muito popular na Rússia e nos países vizinhos. Então é muito importante saber falar o russo, porque ajuda no intercâmbio. Culturalmente falando, a Rússia é um país muito rico, né? E hoje detém os maiores campeões olímpicos da história, né? Então, realmente lá é importante. Tá. Projeto social. Aqui eu estou vendo que você trabalha com projetos sociais, né? Você, uma pessoa de coração muito grande, trabalha no... Esse aqui é o David. David Peter Pan. Olha só. Projeto social, agora é sério. Esse projeto social, onde é que você atua agora? Você vai até as comunidades, elas vão até você, você loca um espaço. Como é que acontece esse seu projeto social? Fala um pouco para nós. Na verdade, em algumas comunidades, como o Pepeche, quando eu iniciei o projeto, Tabajara, Rocinha, Cidade de Deus e Andaraí, eu tinha alguns professores ligados a mim, professor Fabrício, Valmor, Johnson, Perna, Pernico, como é conhecido, Bola, Chagas e Montanha da Rocinha. Então, são professores que já faziam luta olímpica comigo e davam aula voluntariamente de jiu-jitsu. Então, eu, na época, tivemos uma ideia em conjunto de aproveitar essas turmas que já davam aula de jiu-jitsu e ter aula de luta olímpica junto. E aí, isso tornou um sucesso, as crianças começaram a praticar luta olímpica, conhecendo valores também olímpicos, né? E vendo que existe um caminho fora o jiu-jitsu também. Você foi uma pessoa de comunidade ou você foi playboy? Fala a verdade. É, na verdade, assim, ser criado em Beirute, um pouco na época da guerra... Beirute? É, Beirute, Líbano. Beirute é aquele negócio que tem ovo, é carne... Beirute é a capital do Líbano, né? Líbano, Oriente Médio. Ah, sim, média, adoro uma médiazinha de manhã cedo, é maneiro pra caralho. Então, ser criado em Beirute não é ser playboy, né? Mas não tem essa. Comunidade de playboy, todo mundo é bem-vindo. É, mas é assim, tipo, tinha a música do Gabriel Pensador que é, sou playboy e vivo na farra, voar praia todo dia e sou cheio de mato, né? Dessas paradas. Não, nunca fui, graças a Deus. Porque essa é a sua intenção de fazer o projeto social e com esses outros parceiros, aonde você queria alcançar, por exemplo, você começou com todos esses projetos em todos os lugares e cada um ficou responsável de um ou foi crescendo aos poucas ideias e as pessoas se convidaram, foi associação de moradores? Não, na verdade, os professores me convidaram a dar uma continuidade na luta olímpica, um gás, todos são oriundos também da luta olímpica. E aí, quando eu assumi a Federação de Luta Olímpica do Estado, na época, eu via dar um empurrãozinho ajudando em alguns pequenos apoios. E a ideia é ampliar isso hoje. O ar, na era do dinossauro, duelo perdido. Histórico da luta olímpica. Como a luta olímpica. Podemos fazer uma figuração, Bássaro? Não, não precisa. Não, mas é devagar. Não precisa. Isso aqui seria um pedaço de carne que caiu lá do dinossauro. Sim, caiu lá do dinossauro. E aí, estamos andando. Não, a gente está lutando. Você viu a carne. Não, vamos supor que você viu o pedaço de carne no chão também. Ah, estou vendo. Aí eu olhei, você olhou. Aí você vai pegar, vou pegar. Pegamos. E começou a luta. E aí começou a luta greco-rumana. Eu estou tentando pegar. Aí tu faz aqui assim. Aí o... Não, a luta nasceu assim. Ah, entendeu. Aí a porrada estancava e tal. E uma das maiores... Como é que você faz assim, Caminho? Tudo bem, tudo bem? Não, estou tranquilo, estou tranquilo. Estou amor energético. Aqui, se liga. Se liga. Como é que a gente faz a parada? Como é que a... Aí a luta começou nessa parada aí. Foi na sua vez. Você vê que a gente lutou greco-romano. Ah, então. A gente ficou lutando greco-romano. Romano. Reco-romano só vale da cintura para cima. Par, né? Beleza, saquei. Vamos, vale o soco. Por exemplo, foi descoberto na tumba do faraó Tutankhamun. Quem? Tutankhamun. Um dos principais faraós egípcios. Tutankhamun. É. Algumas figuras na parede lá da tumba dele de luta. O quê? Posições de luta. Assim, homem. Aí tem que fazer alongamento, né não? Homem lutando assim. Porque senão não dá. Aí outro... Isso, outro... Caraca, maluco. Aí criava... Aí faz entrevista com o lutador. Muito caraca. Fala aí. Aí tinha... Mateus. Não vai ter se avisar não, cara. Fala aí. Fala aí. Vou acabar me... Aí na tumba do faraó, estava lá gravuras de luta. Então, isso tem 3 mil anos antes de Cristo. Então, eles começaram a deduzir que não só existia a greco-romana, como valia o estilo livre. Porque tinha figuras do cara agarrando a perna do outro. Não, mas aí é Karate ali, a aula de Karate ali. É, eu estou dizendo que esse sapato está apertando aqui, mano. É assim mesmo? Fica duro aqui no... Porque... Qual é a roupa? Fala nisso. Qual é o style que a gente pode usar assim? A gente usa uma malha de luta olímpica, que é de duas cores, né? E aí, é uma malha coladinha. Ela é colada porque, desde que o homem é homem, ele lutava na época da pré-história, né? Se homem é homem, menina é menina. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Fala aí. A malha, ela representa... A malha, ela representa... É brincadeira, é brincadeira! Caraca! Não deixa eu falar. Tá bom, fala aí. A malha, ela representa duas cores, azul e vermelha, para diferenciar os rounds. Ah, deixa eu ver. Pode colocar. Acho que eu estou gripado. É isso, né? Não é essa parada aí, não. Então, quer dizer, a malha, ela é coladinha assim, para poder marcar o músculo, não é? É. Você não se sente desconfortável com aquela parada, não? Assim, tem vergonha de usar assim? É. Eu sei que você já... Agora não. Mas no começo, por usar uma roupa colada... Sim, sim. Sim, na verdade, sendo sincero, sim, porque culturalmente falando, no Brasil não é comum. Na Europa, no Irã, é normal isso. Então, eles não ligam para isso, não. E as crianças... Isso é questão da cabeça das pessoas. É. Na comunidade, por exemplo, onde você faz, quando você ensina para as crianças, você não... Elas precisam usar essa roupa para poder fazer o treinamento? Não, não. Ou não precisa usar essa roupa? Não, não. No treino normal é assim mesmo, comum. Nas competições, obrigatório. Então, se eu quiser fazer um projeto, se você... Nesses seus projetos, você não pede para que as crianças coloquem a roupa oficial? Ela pode treinar, sim, porque também falta verba, às vezes, para comprar roupa dessa. É caro uma roupa dessa? Não, não é caro. Na verdade, a luta olímpica é um esporte muito barato. Por isso que ela é popular lá fora. Ela é praticada em qualquer lugar. Só tem uma bermuda, uma camiseta. Em Cuba, praticam na grama. Na Rússia, em qualquer tatame. Como podem ver, a academia ainda vai estar montando um tapete de luta olímpica. Mas aqui, esse tatame, no octagon, tudo pode ser praticado luta olímpica. Tá suando? Tá suando? Subate, vai ver. Outros gostam do tatame. Tem um pessoalzinho que eu tenho muito carinho, muito respeito. E eu acho que a gente deve um beijo aí para a galera da Dia de Alícia, tá bom? As nossas crianças que têm câncer. Nós precisamos muito estar juntos. E agora eu peço para esse campeão aqui mandar um beijo para todas as crianças. Porque o cara é fera. E é uma oportunidade muito boa de mandar um beijo aí para a galera do Dia de Alícia. Beijo para o Dia de Alícia. E é isso aí, galerinha. Beleza? Já, já voltaremos com mais um vídeo para que você possa se divertir. Beleza? A continuação, já, já. Não mude de canal. Sem feta, sem festa. Sem feta, 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 sem feta.